Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Vice City Depois de ter feito as missões da mansão do Tommy Varsity Aquelas três missões lá Agora tem essa missão aqui no mapa, que é a missão da Love First Que é uma banda do game A gente vai estar fazendo essas missões aqui também pra continuar na história E também tem as missões daquele ponto azul ali no radar Que não são obrigatórias pra história, mas são obrigatórias pro 100% Então vamos estar fazendo a primeira missão aqui da Love First Sim, brilhante, brilhante Ei, Tommy, feliz que você pudesse fazer Ei, você já conhece Love First antes? Não, eu não, mas eu sempre amei a sua música Deixa eu te apresentar à banda Isso é Percy, Dick, Willie e Nakazi, e isso foi o Jez em um barco antes E aí, gente, eu quero te conhecer um bom amigo de mim Esse é Tommy, vamos embora E aí, pai E aí, o que você é chamado de novo? Deixa eu ver, Jez, você lembra Não be playing os jogos com mim, eu sou muito profissão Para aquela luz Boa noite, Chine. Englis prick. Good thing. O que é, Tom, a boys need some help. Thanks for connecting here. I don't have no hands. We need some drugs, pal. Go on to get on the old love fish fury, you know? Yeah! Well, this is by city, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice men, can? Love juice? Aye. Two parts BoomShine, one part trumpet, five fizz bombs, and a litre a petrol. Can you help us out, pal? Oh, it really means I'll watch the boys. You can do that for the boys, right? Vamos embora agora. Muito bom ouvir o som dessa moto. Dá uma sensação muito grande de velocidade. Ah, beleza. Aqui é o lugar. Vou deixar a moto virada pra rua. Olha só que safado. Roubou nossa grana, mas... Ah, caiu sozinho. Ih, quase caiu. Ah, agora já era. Ó, pra ir de... Ó, já era. Ele não foi muito longe. Vou pegar a grana, a maleta. Vou pegar essa arma aqui. Falei que o Tommy sempre tem a solução. Ele conhece a garota perfeita pra essa ocasião. Então vamos lá buscar ela. É a Mercedes, filho do Coronel. Esse lugar grandão aí de amarelo é um estúdio de filmes. Que mais tarde eu vou comprar também. Que vai ter algumas missões dele pra serem feitas. Mas vou estar fazendo isso depois. Depois que acabar essas missões aqui, eu vou ter que comprar propriedades pra fazer as missões dela. Depois que fazer as missões, essa propriedade que vão aparecer as missões pra continuar a história até o final. Chegando aqui na casa da Mercedes, é só achar a entrada aqui agora. Olha, tem que tomar cuidado na hora que eu só vou parar essa moto. Ela é muito rápida, mas... Olha que coisinha você cai. Vamos lá, temos tudo o que precisamos. A Mercedes e o barato do Love. Agora é só ir correndo lá pra Love Flust. Tem um tempo ali, mas com essa moto aqui, se... Se eu não me perder, não cair pelo caminho aí, eu... Tempo de boa. É só achar o caminho correto aqui, ó. Não vou nem olhar no mato. Ah, tá certo. Essa rua aqui sai lá. Tá de boa. Só tomar cuidado pra não bater mesmo. Não perder tempo e não falhar a missão. Olha só, mano. Tem que ficar esperto, ó. Por pouco o carro não atropela a gente ali. Chegando aqui, ó. Sobrou bastante tempo, ó. Quase um minuto. Até mais, big boy. Isso aí, missão cumprida. Vamos fazer mais uma missão aqui da Love Flust. Tomei, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tomei. Ai, I'm nao jokin, Ken. It is heavy stuff, man. Heavy gan. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes... Shut up, you fool. Well, just cause Jez bomb sheep to a Love Rocket thing, Ken. Oi, shut up. Yeah, a Love Rocket thing, right? But listen, this cat... The guy wants Love Fist dead. Dead, Tomei. Love Fist gone. You know what they say to a good die young, but Tomei, you gotta save Love Fist. You've got a sign in in two hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Let's go. Love Fist! Love Fist! Love Fist! Love Fist! Love Fist! I think the thing is going to hit me. I'll see Love Fist burn. Love Fist ruined my life. Aí, vamos atrás dele, ó. O carro dele é bem mais rápido, mas... A limusine, em contrapartida, é bem mais resistente. Olha lá, já errou aqui, já. Já, eu vou atirar, tentando cá. Vou aproveitar que tem bastante munição aqui de SMG. Já era, já era. Pegou fogo, explodiu, morreu. Nossa, a limusine. Corre, corre, corre. Explodiu a limusine também, Maia. Foi fácil, rápido. Vamos lá pegar mais uma missão. Aí, o Paul ligando pra gente, dizendo que os caras da banda vão precisar de alguém pra fazer segurança, e ele já recomendou as pessoas certas. São a gangue dos motoqueiros ali. Então, vou tá fazendo trabalhos pra eles também, pra eles ajudarem a gente. E aí, vamos lá. Não parece como a law, então há mais um minuto. Você melhor falar rápido. Ken Ball disse que você deveria ser interessado em pegar a segurança para a giga que chegou a set up. Ken Ball? No wonder que ele sentiu. A última vez que ele estava aqui, ele deixou por um vento em nada mas de sua bíblia de bíblia. Você está interessado ou não? Nós só fazemos por nós. Como eu joinha? Isso não é no clube, garoto. Can você handle a bicicleta? Can você sit on a stool e beber? Cogar, Zeppelin. Vá ver como essa garota handle a luta. A gente tem que ganhar com esses caras aí. Os caras já saíram disparados na frente. Mas do jeito que eles dirigem os malucos aí, não vai ser uma tarefa muito difícil ganhar deles. É só manter o caminho. Não bater e cair. Olha lá. Já se mataram, olha. Os três. Já se deram mal. Essa moto aqui é muito... Ela não é muito boa de curvas. Você tem que chegar na curva e dar uma freadinha. Tem que tomar muito cuidado porque senão você cai. Olha lá. Mesmo freando, está vendo? Olha lá só. Olha lá. Os caras são muito loucos. Essas loucuras... Com essas loucuras esses caras aí... Por isso que é bem de boa ganhar essa corrida aqui. Tem que vacilar muito para não conseguir. Porque eles vão se ferrar e ficar pelo caminho aí. Aí é só completar os checkpoints aqui. De boa. Você vai na... Olha lá. Eles estão ali ainda. Estão em primeiro aqui. De boa. Eu acho que não tem ninguém atrás. Não vou nem olhar para trás. Acho que os caras se perderam no caminho aqui. Mas eu mandei o foco. Vamos vacilar. Vamos lá. Último checkpoint. Foi bem de boa. Missão cumprida. Vamos lá fazer mais uma missão dos caras ali. Eu tenho você de novo. Ei, Rossetti. O Cougar diz que você pode lidar com uma bicicleta bem. Sim. Quanto mais erros eu vou ter que correr? Eu sou um homem muito ocupado. Se é uma luta que vai se torne isso, então traz isso. Para ser um de nós não é só para brincar. É para ser parte de uma família. Sim, eu já fui parte de uma família antes. Isso não funcionou. Sim, certo. Mas essa família se cuidar de sua própria. Nós não pedimos um homem para fazer o trabalho ruim e então deixar ele fazer 15 anos difícil. Sim, certo. Eu fiz meu trabalho. Essa aqui é a maior família de misfeitos, outcastes e badasses. Certo. Alguns de nós não haviam até sido torturados por nosso próprio país. Eu estava escutado durante o negócio não. Eu não sou um homem. Isso é por isso que eu vou pedir para você ir mexer com o homem. Esse todo do país precisa de um pão. E nós somos os que lhe entregá-lo. Então, saia lá, pegue uma bicicleta e mostre a essa cidade de que você está loucada. Tudo bem? Tudo bem? Se eu tivesse um aumento na rua, eu acho que a gente tentou contar um dos diretores que foram não conseguidos. Então, tudo bem? Eu ia ficar no ponto de vista. Eu ia com esses genes. Eu não vou conseguir um problema na rua. Eu sei que a gente vai mudar a uma bicicleta. Eu posso trabalhar mais perto da rua. O que eu買o um dos homens? Eu vou pegar um dos homens. Você precisa buscar um dos homens. Se eu est должна ouvir um dos homens. Se eu estou利ando um dos homens. Eu não vou pegar os homens. Eu vou pegar os homens. Se eu estou vendendo um dos homens. Eu vou pegar os homens. Eu estou vendendo um dos homens. Tudo bem! Acabou a missão dele. Essa bazuca. Deixa eu fugir aqui com o tomando bala. Ficar aqui no meio que é mais difícil deles virem. Se eu ficar mais na rua ali, eu vou ficar muito mais vulnerável. Olha lá, o helicóptero não derrubou. Nossa, mano, enchi de bala. O helicóptero não caiu. Não vai cair. Agora caiu, agora caiu. Bota que eu achei a barrinha. Já era. Fala um pouquinho, ó. Um minuto ainda. Isso, já era. Ae, missão cumprida. Agora é só me livrar da polícia aqui. Vou pegar um colete. Vambora. Quatro estrelas ainda. Deixa eu fugir daqui. São os C3 mortos. Já me livrei do livro de procurada. Agora vou fazer mais uma missão aqui do Baker. Você vai me fazer um brinco! E aí, mitch. Bem, se não é um bom recente. Agora quero ver como você pode lutar por seu patch. A local street gang fez o erro de roubar a minha roda. Provavelmente por causa de alguma coisa machismo ou algo. Me e os garotos iríamos lá e ensinar eles uma leção em respeito e tudo. Então, eu tenho que pensar. Isso vai fazer uma boa iniciação para você. Você pega minha moto e você pode dizer ao Paul que ele tem a sua segurança. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uma gangue então roubou a moto do Baker. Ali tem a localização onde eles estão. Para essa missão eu vou precisar de uma moto rápida. Eu já sei onde eu vou conseguir. Aqui em frente mesmo tem uma. Vou quebrar esse vidro. Pegar a PCJ. Claro que eu posso encontrar ela andando por aí. Nossa, droga! Só não quebrei tudo o vidro. Mas vamos lá! Vou precisar dessa moto rápida para rampar por cima do telhado de um lugar ali. Daria para fazer de helicóptero. Mas eu vou fazer de moto aqui que é muito mais emocionante. É aquela rampa ali, ó. Perfeito! Deu até um bônus de manobra única. Foi acontar isso aqui para os saltos únicos. Vou começar matando o cara aqui, ó. Vou pegar a munição da arma dele que eu tenho que trocar de arma. Ah, você foi avistado. Beleza, os caras vão vir para cima. Eu não vou nem descer da moto, ó. Eliminar os caras desse jeito aqui mesmo, ó. Cadê o lugar? A rampa está ali, ó. Vou descer lá, pegar a moto do nosso amigo. Vai ter um monte de carinha aqui bem armado. Se eu vacilar, a gente morre. Vou catar a moto. Não vou nem enfrentar eles. Vai ser bem rapidão. Pegar a moto e dar vazado aqui. O mais rápido possível. Olha lá os caras, ó. Vai morrer. Ó, tem que tomar cuidado para não tirar você da moto e te matar. Vou ficar um pouco longe. Eu acho que é até melhor eu descer da moto. Não, vou aproveitar aqui. Olha lá. Ali vai spawnar infinitamente inimigo, ó. Por isso que eu tenho que fazer rapidão, ó. Pegar a moto e vazar. Olha lá. Sai fora. Não, não, não. Sai fora, maluco. Aqui é briga esse cara, ó. Vou matar ele aqui, ó. Já aparece um monte, ó. Por isso que tem que ser rápido, ó. Eles são desde um respawn infinito ali, ó. Naquela porta. Já apareceu um monte aqui, ó. Vou eliminar esses caras aqui. Pegar a moto e vazar. Vou matar esses aqui que apareceu. Já era. Toma. Vai mais um. Agora vou pegar a moto. Vou pegar a munição aqui. Vou ir rapidão mesmo. Agora rapidão, senão parece mais caro eles. Eles saem daquela porta ali, ó. Não adianta você ficar matando. Deixa eu achar a saída aqui. Olha, aquela rampa ali, ó. Vai dar lá na rua. Agora é só lá entregar pro... Olha lá. Os caras de vãzinha aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não jogar. Pegar esse atalho aqui, ó. Menos mal que não deu o levo de procurado. Agora é só fugir rapidão pra não ser atropelado. Já era. É o melhor jeito de fazer, ó. Bem rapidão. Vamos ficar enfrentando os caras pra não perder tempo. Não gastando munição. Tomando tiro ali. Ah, droga. Tudo que eu não queria fazer aconteceu lá. Bati bem no poste. Ó, mas os caras pararam de perseguir a gente. Acho que eu consegui desvistar eles. Não, não, não. Ali, ó. A vãzinha atrás, mas... De boa, é só entregar a moto do Baker. A gente ganhar de vez a confiança dele. Legal, missão cumprida, ó. Deu ter uma conquista ali, ó. Tome duas rodas. Vamos fazer as missões da Love Flush agora de novo. Ei, é o Mitch. Você fez bem, Tommy. É bom ter a velha de volta. Você diz o Kent Paul, ele vai ter a segurança para o gig. Você tem a minha palavra sobre isso. Você vai manter você fora de problemas. Vim aqui pegar o colete e recebemos a ligação, então, do Mitch Baker. Que a gente acabou de fazer missões para ele. A gente ganhou a confiança dele de vez. Então, ele vai ajudar fazendo a segurança da Love Flush. Então, eu vou continuar aqui fazendo as missões da Love... As missões da Love Flush e do Baker se cumprimentam. Por isso, eu deixei elas por esse episódio. Fazendo assim por uma questão de organização e também pelo contexto da história. Depois, eu vou estar fazendo as missões que tem ali, ó. Do símbolo azul. Mas, vamos continuar aqui com as missões da Love Flush. Tomy! Tomy! Tomy, man! That sight goes by! Tomy! 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 Tom! 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 O que é a wire, Tommy? O que é o que é? O que é o que é a green one? Oh, 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 isso é a green one? Desses esses os olhos look green to you. Isso não parece green. Eu deveria dar um pouco a hora quando eu tive a chance, mano. Glória-seeker. Capulhante! Eu estou com a carreira para você há anos! Shut up, você muppet! Minha excreta, girl. Ai, chute! É só a wire! Que wire? O que é? Ufa, deu certo Depois de ter dirigido aqui a limusine sem parar Agora pode parar Mas eu tinha que dirigir a limusine Sem desacelerar, sem parar ela Porque senão ia explodir uma bomba Que armaram, o psicopata armou uma bomba Aqui na limusine, mas agora Consegui desarmar Essa missão ficou mais difícil ainda Por conta da chuva O carro deu até uma escorregada Mas beleza, finalizamos Vamos levar os doidões lá pro show deles Agora pode bater, não dá nada Só não pode arrebentar a limusine aqui E acabar matando os caras Tá falhando a missão depois de tudo Ter feito a parte mais difícil A limusine não é um carro tão fácil de conduzir Que ele é meio comprido Meio lento Parece difícil fazer as curvas Ó, olha o doido ali, ó Mano Vai arrebentar com a limusine E eu não quero falhar Essa missão de bobeira Depois de ter feito a parte mais difícil dela Que é andar sem Sem deixar que a bomba exploda E mate nossos amigos Nossos amigos esquisitões Chegando aqui não é mais no local de antes Esse é o local onde eles vão fazer o show Não é mais no local de antes 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 Tem que ter feito o show Não é mais no local de antes Tem que ter feito o show Tem que ter feito o show É isso aí Isso aí Missão cumprida Tem que ter feito o show Foi finalizada as missões da Lovefush. Isso aí, esse foi mais um episódio do GTA Vice City. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!